é isso aí pessoal mais um vídeo aí para vocês mais um local abandonado e olha só isso aqui ó isso aqui é uma colônia mais uma colônia abandonada aqui para vocês aqui na tv pardal essa daqui eu estou vendo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez casas abandonadas e olha só são praticamente todas iguais mas a gente vai entrar nessa primeira aqui e a gente mostrar aí para vocês como ela é é uma casa grande ó é uma casa grande aqui tem o fogão fogão de lenha e olha só a escadaria pé de manga aí engolindo a casa e a gente vê que é uma casa espaçosa pessoal alguma casa aí ampla né e olha só e na beira de uma mata provavelmente passa um riozinho aí embaixo e olha só isso aqui ó e olha só como é que as casas ó sem forro né e agora eu vou mostrar a gente vai andando aí para frente aí vamos conversando vamos mostrando aí os locais as casas são praticamente iguais as que tiver aberta a gente vai entrar olha só olha só que casa é olha só que casa deixa eu entrar nessa aqui também olha só pessoal são bem parecidas as casas ó são todas do mesmo modelo né porque é colônia né pessoal ó ó aqui um colchão abandonado colchão antigo colchão antigo ó aqui um copinzeiro uma curiosidade ó essas casas elas são de tijolos só que ela é recoberta aí com madeira ó dá uma olhada para vocês verem ó tá vendo esse aqui ó é recoberta com madeira eu nunca tinha visto um negócio desse viu pessoal eu entrei na casa e não vi o banheiro o banheiro onde que é o banheiro aqui ó o banheiro é para fora ó essa daqui tá muito mato vamos fazer o seguinte vamos ver o banheiro da outra como são todas parecidas né vamos dar uma olhada aí no banheiro aí das outras casas olha isso como se diz parece uma vila abandonada hein mas é uma colônia aí de casas todas antigas abandonadas olha isso aqui ó esse aqui é de pegar peixe ó ó essa daqui tem formigas olha isso aqui uma tv antiga pessoal ó ó ó ó essa é antiga década de noventa e aí e aí e aí olha só que o trocador de canais ó e aí essa daqui tem bastante formigueiro dentro deixa eu dar uma olhada me parece que o banheiro dessas casas é aqui do lado e olha só onde que é o banheiro pessoal ó o que é o banheiro da casa em pra fora já pensou se de madrugada é precisar ir no banheiro ter que sair fora da casa na beira de um mato desse realmente dá medo vamos entrar nessa outra bastante formigueiro tá vendo isso aqui é terra de formiga pessoal eu estou eu sei que o pessoal vai me perguntar onde fica essa colônia essa colônia aqui ela fica bem distante da outra colônia que eu filmei tem uma outra colônia que eu filmei a outra colônia ela fica na região de Londrina mais puxado pro lado de Alvorada do Sul e essa daqui também é na região de Londrina só que aqui já é mais puxado pro lado aqui de Tamarana pra esse lado, entendeu? e olha só pessoal opa, uns morcegos voando aqui muita teia de aranha meu Deus agora assustei saindo pombas daqui de dentro pessoal se tiver gostando já deixa o like aí pra mim o like é muito importante comenta compartilha e se inscreva aí meu amigo minha amiga que tá assistindo e não é inscrito se inscreva e ative o sininho aí pra sempre receber notificações aí desses locais aí que eu ando viu eu ando bastante aí região do Paraná região aí do de São Paulo Rio Grande do Sul sempre estamos em busca aí de locais antigos abandonados aqui um garrafão de vinho dentro do fogão de lenha e essa casa aqui ó essa aqui já tá diferente essa daqui já entrou uma enxurrada danada aqui dentro olha só pelo jeito choveu bastante aqui e entrou muita água nessa casa e olha só ainda tem mais cinco casas aí pra frente olha só silêncio grande aí no local ó e aí e aí e aí e aí Tem uma data ali, 14 de 5 de 2007. Realmente um local desse, a gente volta no tempo, a gente viaja no passado. E eu convido você a sempre estar viajando comigo, através das minhas imagens, estar viajando no passado. Porque eu sempre estou filmando esse tipo de local aí para vocês. Olha só essa imagem dessa árvore seca, com o contraste dessas casas antigas. Realmente isso mostra muito o passado. E cá entre nós, relembrar o passado é viver, pessoal. Realmente a gente vive aí num mundo totalmente diferente hoje. E eu imagino que todo mundo que viveu aqui, num local desse, que viveu numa casa dessa, numa colônia dessa, viveram muito felizes. Porque antigamente era outra criação, as pessoas respeitavam as outras. Hoje em dia, ninguém respeita mais ninguém. E quando eu estou num local desse, eu sinto uma paz muito grande. Realmente, realmente, realmente a gente volta aí no passado. Olha só, esse daqui já é diferente, ó. Já não tem aquele fogão de lenha aqui. Pessoal, antes de vocês tirar qualquer conclusão aqui do local, assista o vídeo inteiro, tá? Eu já expliquei aí no vídeo aonde fica mais ou menos a localização dessa vila, tá? Dessa colônia abandonada. Tá bom? Então, antes de comentar aí, ó, me perguntando onde fica, assiste o vídeo todo que eu falei pra vocês aí já, o local onde fica essa colônia de casas abandonadas. Aí, ó, só falta duas agora. Na verdade, falta três. Mas aquela última ali, ó, me parece que tem um morador ali. E o rapaz me falou pra mim não chegar até ali, porque tem cachorro. Olha só o fogãozinho de lenha. Olha essa aqui, ó. Essa daqui tem alguns garrafão de pinga. Olha só, essa aqui é a frente de um fogão, ó. Ó o perigo aqui, ó. Caco de vidro. Então, pessoal, ó. Essas duas aqui eu vou deixar elas por enquanto por causa do... Que o rapaz me pediu pra não chegar lá por causa dos cachorros. Então a gente vai voltar. E olha só que visão que a gente tem dessa colônia, ó. Que local bonito. Ali na frente tá vindo o meu amigo Márcio. Ele tem um canal aí no YouTube também. Vou deixar o link do canal dele na descrição. É o meu amigo Márcio. Ele tem o canal Fussando em Tudo, é o nome do canal dele. Deixa eu só enquadrar isso aqui pra vocês. Pra vocês dão uma olhadinha. Olha só que maravilha, ó. E aí, Marcos? O que você achou do lugar aqui? Rapaz, sensacional, hein? Que lugar bonito, cara, ó. Quero agradecer você aí por você ter me trazido aqui nesse local aqui. Muito obrigado aí. Parece uma cidade abandonada, né? Eu tava até comentando ali, Marcos. Tipo assim, eu já morei em colônia, assim, sabe? Muitos anos atrás. E a gente volta no tempo. Eu lembro que a gente chegava de tarde, assim, do serviço. A gente ficava brincando, assim, no carreador. Jogando bola, jogando maia, né? E tinha muito café naquela época, né? E era muito povoado. Aqui provavelmente acontecia o mesmo, né? Com certeza. Essas casas que provavelmente eram todas cheias de... O pessoal que morava aqui. Às vezes se reunia aqui, ficava jogando bola, jogando conversa fora, batendo a viola, né? E é muito legal isso, né? Demais, hein? Eu volto no tempo quando eu venho no lugar desse aqui. Eu também, Marcio. Então, o Pardal aí é o Marcos, da TV Pardal. Eu vou deixar os vídeos dele aqui na descrição aqui, pessoal. É um vídeo muito legal, né, Marcos? Opa, é isso aí. E eu também vou deixar aqui o link do seu canal na descrição do meu vídeo, tá, Marcio? Exatamente. Para o pessoal entrar lá. Valeu, Marcos. Falou. É isso aí. Vamos lá na frente, pessoal, ver o restaurante da colônia aqui, né? Tomara que a gente não encontre o cachorro aqui. O alimento está no tamanho. Ó, como o Marcio está indo e eu não sou bobo, eu vou atrás. Para mim ver se ele chegar lá e não tiver cachorro, eu também chego, né? Vamos dar uma olhada. Eu acho que o cachorro está ali, ó. É dali para frente. Eu acho que tem outra casa ali. Eu acho que aqui não tem perigo. Vamos... Deixa eu dar uma olhadinha. Aí, pessoal, essa é a última casa da colônia, ó. E é isso aí. São várias casas. Vamos contar comigo quantas casas tem até o final? Vamos lá, ó. Uma. Duas. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na verdade, pessoal, não são dez casas. Eu me enganei. São doze casas. Doze casas abandonadas aqui na colônia. Aqui é o nosso amigo Orides chegando aí de carro. O Orides sempre acompanha a gente aí nessas filmagens. E é isso aí. Deixa eu... Eu quero conferir. Eu quero conferir. Vamos ver. Aqui dá para me contar, pessoal. Vamos ver. São uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Realmente são doze casas abandonadas. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like e compartilhar o vídeo. Um abraço e até a próxima semana com mais uma matéria aí para vocês. Essa TV Pardal está liderando a audiência. Já está marcando presença até internacional. O seu ibope está atravessando fronteiras. Não está de brincadeira essa TV Pardal.